Estranho, o calafrio, não sei explicar. Cara, olha isso, que impressionante, cara, no vermelho, ele segura no vermelho, cara. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Calma, você fica aí, você fica aí, você fica aí. Calma, 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 pessoal, quem está aqui ao meu lado é a Isabela. Oi, pessoal, boa noite. É isso aí, pessoal, gente boa, bacana. Cara, cara, uma pessoa muito especial, certo? Algumas pessoas andaram perguntando aí, né? Comentário, né? Comentaram perguntando aí, né? E o seguinte, pessoal, né? Nós iremos aqui, nós iremos aqui, nós iremos aqui, nós iremos aqui ao sítio, né? E nós iremos aqui ao sítio, onde há um bom tempo atrás fizemos uma filmagem numa casa aqui, a gente vai estar entrando nesse local, correto, Isa? Sim. Nós vamos estar entrando nesse local, né? E eu lembro que há muito tempo atrás foi feito um resgate aqui nesse lugar, aonde também havia sonhos da Isa que ela tinha lá, que ela tem, tem, tem? Como é que tá, Isa? Pesadão, constante, né? Constante desde a outra vez? É, eu acordo bastante assustada, sabe? Tipo, no meio da madrugada, às vezes, a maioria das vezes é 3 horas da manhã, assim, eu fico meio de olho, né? Porque eu já sei, eu já sou bem antenada nessas coisas, então eu já fico meio assim, né? Mas eu sempre mando mensagem. É isso, pessoal, a gente vai estar caindo pra dentro aí do local, certo? Resolvemos estar fazendo uma filmagem aqui, o sentimento dela, certo? De um bom tempo atrás, foi forte aqui, estamos voltando. Certo? Não pra desenterrar coisas, pessoal, tá? Mas sim porque a gente tenta resolver e ela mesmo, como vocês viram da última vez, né, Isa? Nós vamos fazer lá na mata, lá, né? Onde tem aquele acampamento, cara, foi bacana ali, pessoal. Pra quem ainda não assistiu, assista aí o vídeo lá, foi forte, cara. A Isa ali foi, cara, foi forte ali, né, Isa? Teve aqueles toques lá na barraca, isso foi muito forte, certo? Ela acabou saindo correndo, acabou se perdendo um pouco ali. Teve um sentimento diferenciado, mas depois disso, nós viemos embora, ela, né, fez uma higiene espiritual com ela mesma, né? Da forma dela, certo? E é isso, pessoal, estamos novamente aqui. Ela ainda tem esses sonhos, esses pesadelos, não, né? Como é que é mesmo? Você acorda assustada. São, são os tormentos que acaba tendo, certo, pessoal? Mas isso já é, é, é uma coisa que a gente, cara, é difícil, pessoal, cara, é porque a gente não sabe o tempo, se está relacionado com o que, tá? Enfim, ela teve esse sentimento, passou, falou, Liz, vamos fazer a gravação lá? Vamos. Então, viemos aqui e vamos fazer essa filmagem aqui no local, vamos lá, Isa? Bora. Bora. Bora? Bora. Vamos aí, pessoal, com mais um Memória Sobrenatural. Não, né, Isa? Está invertendo aqui a lanterna, vou pôr uma lanterna de testa aqui, certo? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Isa, toma essa lanterna aqui, fica você com ela, ok? É isso, eu vou estar usando essa outra aqui. Tem luz aqui do local, certo, pessoal? Mas a casa fica ali ao lado, é um lugar aonde, há muito tempo, né, Isa? Há muito tempo acabou pegando fogo aqui no local, né? E não foi legal as coisas que aconteceram aqui, que acho que não é muito bom estar contando, né, Isa? Mas foi forte aqui o que houve, né? Cara, foi um fogo intenso, pegou muito alto e não tem nem o que dizer. As pessoas que moravam aí, a gente, é melhor nem falar, né, Isa? Deixa pra lá isso aí, mas eu acredito que vocês já estão imaginando aqui, tá, pessoal? Pra quem assistiu os vídeos aqui, foi uma vez só gravado aqui, né, Isa? Foi, acho que foi. Foi. Foi uma vez só gravado aqui e não foi legal, mas vamos lá, Isa? Vamos estar entrando? Vamos. Eu vou estar sempre acompanhando, Isa, aqui. Há muito tempo que eu não entro aqui, viu? Faz tempo, né? Bom, então vamos lá. Eu peço licença aqui do local. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, hein, pessoal? Cara, o lugar aqui é tenso, sim, tá? Porque eu já tive o sentimento de quando você chega no lugar, você já tem aquele impacto de inicial, certo? E foi o que eu senti aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, tá bem isolado aqui o local, né, que eu quero dizer, ninguém está frequentando aqui. Eu vejo que existe coisas aqui, como o vinho de galinha, correto, Isa? Tá, que é um lugar que fica mais, tem muito bichinho voando aí, Isa? Tem muito, tem muito voando aí, né? Olha aqui, pessoal, pra vocês verem aqui, ó, cara, como foi que ficou essa parte, o telhado todo veio abaixo. Ali já é uma outra construção, acho que mais recente do lado de lá, né, Isabela? É, lá já é uma parte separada aqui, que a gente usa pra guardar as coisas ali dentro, né? Aham. Empurramento. Ah, tá. Ah, tá. Olha só, a Isabela tá acompanhando aqui. Você tá vendo alguma coisa aí? Estou vendo que você tá clareando ali? Não, eu vi um puto preto passando ali no canto, assim. Ah, eu, quando eu cheguei aqui, eu vi a galinha ali em cima, ali, ó. Tem aqui embaixo também. Ah, liga a luz de noite nesse período mais escuro, assim, o bicho fica tudo avoroçado, cara. É o que eu falo, pessoal, igual a Isabela tá aqui, ó, certo? Então, o que acontece? Ela tá sentindo, tá tendo esses sentimentos de coisas aqui, né? E esses bichinhos acabam vindo mesmo devido às lanternas. Eu mesmo, em certos lugares, pessoal, acabo apagando aqui a lanterna de testa, correto? Porque, infelizmente, cara, vem mesmo nos olhos, na boca, ouvido, né? Cara, eu tô sentindo uma sensação meio estranha aqui dentro. Acredito que eu assustei com aquela galinha, não é? É, porque... Você já entra já com... Opa! Você já entra... Já entra um pouco, eu vi, eu escutei algo, eu não vi. Eu escutei alguma coisa ali. Cara, eu acho que eu vi uma pedra rolando. Parece que foi um pouquinho, mas às vezes tem... E dá uma olhada, olha isso, olha como é que ficou a madeira, ó. Queimou totalmente isso aqui. Queimou totalmente, ó. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Opa! Cara, eu vi algo aqui, Isa. Eu vi algo aqui, cara. Fica aqui próximo, aqui, ó. Cara, olha, 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 olha. Eu falei que eu vou voltar aqui, cara. Cara, eu acabei de ver aqui também, ó. E olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha. Eu tô fazendo o seguinte, eu vou deixar essa lanterna aqui. Vem cá, Isa. Fica aqui mais próxima de mim, aqui, ó. Fica aqui mais próxima. Tá? Eu vou tá pegando o aparelho aqui. Certo? Existe algo aqui próximo que eu posso estar entrar em comunicação neste aparelho? Existe algo aqui próximo que eu posso estar entrando em comunicação neste aparelho? Olha aqui, Isabela, ó. Dá uma olhada. Você viu? Você não viu, né? Você tava olhando pra lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele tá marcando, tá vendo? Tira um pouco da luz, tira um pouco da luz. Olha isso, ó. Olha lá. A nossa presença te incomoda aqui no local? Olha isso, batendo no laranja. Cara, já bateu várias vezes. Cara, olha o cachorro, tá latindo muito. Não, tem realmente, pessoal. A Isa tá aqui ao lado, certo? O cachorro, olha aqui, ó. Eu vou deixar você segurar o aparelho. Cara, eu vou segurar sim, cara. Pode fazer alguma pergunta, Isabela? Deixa eu ver se essa câmera tá... Você tá trabalhando aqui nesse lugar? Você tá aqui faz bastante tempo? Olha isso, olha isso. Bateu no vermelho, cara. Olha isso, pessoal. Cara, bateu no vermelho. Cara, será que é algum parente? Alguma pessoa que morava aqui? Se comunique nesse momento através desse aparelho. Mostre a tua energia através desse aparelho. Cara, eu tô começando... Olha isso, olha isso. Cara, eu tô começando a sentir um arrepio muito estranho. Cala frio, não sei explicar. Cara, olha isso. Que impressionante, cara. No vermelho. Ele segura no vermelho, cara. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Calma, você fica aí. Você fica aí. Você fica aí. Cara, o aparelho é na mão da Isabela aqui, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha isso. Cara, eu tô com muito medo. Olha isso, ó. Cara, eu tô passando um pouco mal. Onde é que é o aparelho, Luiz? Eu vou estar desligando. Já foi marcada a presença aqui do que há no local. Eu vou estar dando uma olhada aqui. A gente encerra essa filmagem. Cara, olha isso aqui, Isabela. Dá uma olhada nisso. Isso aqui tá desde a outra vez que eu gravei aqui nesse lugar aqui. Cara, eu não sou a arte. Realmente essa parte aqui não é uma parte muito sensacional. Opa! Cara, você viu isso? Você viu isso? Cara, impressionante, impressionante. Impressionante. Impressionante o que eu faço aqui, pessoal. Cara, você é louco. Eu tô muito medo. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Está bem. Está bem. Cara, olha isso aqui. Você tá bem? Você tá com tortura? Você tá com tortura? Cara, a Isa não tá bem, pessoal. Ela não tá legal. Vocês estão vendo aí? Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui, tá, pessoal? Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui. 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 Se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Opa, 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 agustralou que é ao meu lado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, me segue Cara, cê é louco Olha isso, olha isso Olha lá, olha lá, olha lá Cara, cê é louco É isso aí, pessoal Cara, cê é louco, até a próxima Com mais um Memória, olha o jeito que eu tô aqui Olha aqui, dá uma olhada Olha aqui, enrugando, olha isso Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Nossa, animal E aí Com mais um Memória Sobrenatural E aí E aí Com mais um Memória Sobrenatural E aí 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 E ultrapassa o descaso da ausência e lamentação Te macerando com ódio e destruição Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, me envelhecendo passo a passo Sem te ver no tipo de razão Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Com essas coisas, estou atento de decepção Um pouco e cumprindo em uma história A minha espalha de rir e do rir e do rir E me tiram da escuridão Me envelhecendo e subindo Onde a fome nunca passa o descaso da ausência e lamentação Te macerando com ódio e destruição Me envelhecendo em décimo da vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, me envelhecendo passo a passo Sem te ver no tipo de libertação Me envelhecendo e descemos da vida Passa te mostrando que não tem razão Palavra só, me envelhecendo passo a passo Com essas coisas, estou atento de decepção Com o fim cumprindo em uma história Nas páginas de rir e do 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 rir É embora é sobrenatural É embora é sobrenatural É embora é sobrenatural